No vídeo de hoje, irei te mostrar 4 formas de depositar dinheiro na sua conta Nubank, ok? Então, se gostar desse vídeo, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Então, vem comigo! Lembrando que esse vídeo foi feito com base no comentário da nossa inscrita, Ana Paula. Obrigado, Ana Paula, pelo seu comentário. Ela colocou o seguinte, Boa tarde, meu cartão chegou e acho que não veio com limite. Como faço para depositar? E aqui vai 4 formas para fazer depósito na sua conta Nubank. O primeiro passo é estar logado em sua conta da Nubank. Em seguida, você vai vir nessa barra aqui de rolagem e vai selecionar a 4ª opção, Depositar. Como você quer depositar na sua conta do Nubank? A primeira forma é gerar um código ou chave PIX. Através do seu CPF, do número do seu telefone, do seu Gmail ou, se preferir, você pode criar uma chave aleatória e, assim, enviar para fazerem transferência para a sua conta. A segunda forma é gerando um boleto de depósito, onde você pode pagar nas casas lotéricas e através de outros aplicativos que você tem disponível. Lembrando que depósito via boleto cai em até 3 dias úteis. A terceira forma de fazer depósito na sua conta Nubank é copiar os dados da conta. E você pode fazer um doc, TED ou PIX, utilizando o número da sua conta e a agência. Dessa forma, seu dinheiro cai no mesmo dia. E a terceira forma é através do recebimento do seu salário. No mesmo dia que a empresa depositar, ele já está disponível em sua conta para saques e pagamentos de conta. Bom, pessoal, e essas foram as quatro formas aí de estar depositando dinheiro na sua conta Nubank, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.